Essa é a grande pergunta e o grande desafio também que a gente vive hoje no Brasil de convencer alguém a fazer um planejamento financeiro ou ter um planejador financeiro. Nos Estados Unidos já é muito comum o americano ter o avô que já teve um planejador, o pai que teve um planejador, para ele é natural pensar que ele vai ter o seu planejador para ajudá-lo no planejamento financeiro. No Brasil a gente ainda não tem essa cultura, está engatinhando ainda, começando a ter essa preocupação maior com as finanças. Então minha dica é, para você convencer alguém a fazer um planejamento financeiro, não fale em planejamento financeiro, porque a pessoa não sabe o que é isso, ela não acorda pensando, hoje preciso de um planejamento financeiro, não é assim. Mas o brasileiro tem muitos desafios, sim, na sua vida cotidiana, e o planejador financeiro ajuda em muito deles. Por exemplo, o cara que perdeu o emprego, precisa fazer aquele dinheiro render o máximo possível até a sua recolocação, planejamento financeiro. Ou o cara que já está vislumbrando a aposentadoria, mas não começou a juntar ainda, planejamento financeiro. O casal que quer a casa própria, planejamento financeiro. Quer viagem, quer educação dos filhos e tudo mais. Então é isso que chama a atenção do seu potencial cliente para uma conversa. E aí quando você começar esse trabalho e demonstrar que você pode ajudar em muitas outras coisas, aí, meu amigo, posso dizer que você tem um cliente para a vida inteira. E essa é a beleza do nosso trabalho. Não é simplesmente para uma necessidade pontual, mas muitas vezes você pode vender dessa forma. Mas sim, ali você poder estar do lado daquela família para todos os desafios que vêm pela frente. E eles vão gostar de ter você do lado para ajudá-los nessas decisões que envolvem diversas fases da vida. Tá bom? Essa é a minha dica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.